Essa iniciativa do Ministério de Relações Exteriores e Diálogos sobre Política Externa é extremamente importante, que é um tema que, principalmente no setor empresarial, tem sentido muita falta na discussão e na internalização dos entendimentos dessas negociações do Brasil e os reflexos dessas negociações nas políticas domésticas. Porque hoje nós sabemos que na globalização que o mundo se encontra, se nós não entendermos o que está acontecendo e o que pensam os diversos países no mundo com o qual nos relacionamos, e principalmente daqueles grupos chamados BRICS, BASICS, e de que forma temos que nos relacionar, o ambiente de negócio começa a se tornar, de certa forma, hostil. Então, esse entendimento é necessário para que nós possamos desenvolver políticas e estratégias adequadas à melhoria da competitividade do Brasil. E isso aí trazendo produção, riqueza, emprego e isso é desenvolvimento sustentável. Ou seja, esse equilíbrio entre economia, otimização de recursos naturais e riqueza para o povo é desenvolvimento sustentável. E hoje, o evento de hoje foi extremamente importante porque nós pudemos escutar dos mais diversos setores sociais aqui representados, os seus posicionamentos e percebemos que estamos todos atrás do mesmo objetivo. Ou seja, que é o desenvolvimento do nosso país dentro de bases, que elas sejam adequadas e que mantenham o nosso país em rumo ao desenvolvimento, desenvolvendo emprego e riqueza para todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí